Minha city brilhando, e a chuva caindo, mano Na madrugada, de carro andando, o treco brisando Minha city brilhando, e a chuva caindo, mano Brilha, 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 brilha Três da manhã, de carro e eu chego na ponte De lá eu já vejo de longe toda, toda, essa de brilhar A vista de toda a cidade brilhando, eu tenho de lá A brisa é foda, mano, não dá pra explicar Andando de carro e a viatura passando, me olhando estranho E eu já tava achando que eles iam mandar eu parar Mas me deixaram seguir e enquanto eu tava andando Ouço meu fone tocando, vou atender o celular Era as mina me ligando e me convidando Dizendo tem uma pare na casa da amiga se eu posso colar Falei eu já tô chegando, se diga que eu tô indo acelerando Quando chegar eu te digo pra casa sentar pra você me mostrar Vê se me espera aqui, eu tô brisando Vê se me espera aqui, eu tô brisando Vê se me espera aqui, eu tô brisando E a cidade brilhando Brilha, 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 brilha Sem parar Vê se me espera que eu tô brisando E a city brilhando Brilha, 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 brilha Sem parar E a city brilhando E a chuva caindo, mano E a city brilhando E a chuva caindo, mano Na madrugada De carro andando O tempo brisando A city brilhando E a chuva caindo, mano Brilha, 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 brilha Que eu também vou brilhar Que eu também vou brilhar Tchau, tchau